Fala moçada, gravando, seja muito bem-vindo ao nosso clube online de matemática. Nesse vídeo breve de apresentação, eu quero lhe mostrar dentro da plataforma o que é o clube de matemática. Então, é um clube que tem toda a matemática do ensino fundamental e médio para você fazer qualquer prova de concurso público, Enem e colégio militar. É um curso vitalício, ou seja, não inspira. Então, você adquiriu, vai ficar para sempre com você, com atualizações constantes, tanto de vídeo-aulas quanto de material de apoio. Então, no caso, por exemplo, operações fundamentais. Você clica aqui, tem o material de apoio da aula, exercícios de multiplicação e divisão e exercícios de adição e subtração. Operações fundamentais, adição e subtração, multiplicação e divisão. Depois, expressões numéricas, operação de adição e subtração. Aí, é só uma aula específica, múltiplos e divisores, operação de divisão e multiplicação, porcentagem, probabilidade, multiplicação e divisão 2.0. O que significa? Significa que eu regravei essa aula atualizada, monômios, medidas de cumprimento, operações com monômios, tabuada, mini múltiplo comum, máximo de desor comum, funções, função afim, polígonos, regra 3 simples, regra 3 composta, progressão aritmética, PA, PG, frações, razão e proporção, porcentagem, análise combinatória, tria dos conjuntos. Então, moçada, é toda a matemática completa do ensino fundamental e médio com um certificado no final. Então, você finalizou o curso, você vai receber um certificado no final. E de bônus, você ganha um suporte diário comigo, diretamente comigo no suporte. Você deixa a sua dúvida, por exemplo, frações. Frações, temos aula 1, aula 2. Então, tive dificuldade em alguma questão, porque são videoaulas e material de apoio escrito em PDF. Então, se você tiver dúvida, por exemplo, na terceira questão, e aí que eu fiz com vocês de algum concurso ou de Enem ou de Colégio Militar, porque eu sempre tento englovar todos em uma aula para a gente conseguir resolver as questões junto com a teoria, você me deixa um recadinho ali que eu vou explicar para vocês. Então, você tem um suporte diário direto com o professor e também você ganha de bônus um brinde. Todo o curso de raciocínio lógico matemático para concursos públicos, leis de Morgon, proposições, tabela verdade, equivalência lógica, diagramas lógicos, todo o raciocínio lógico matemático para concursos públicos atualizados em 2021, você recebe junto dentro da plataforma aqui. Então, é o curso completo, se você quer aprender realmente toda matemática, ensino fundamental e médio, se você colar um pouquinho para baixo, você vai ver os depoimentos de alunos, depoimentos de alunos que fizeram o curso, obteram um êxito e hoje estão nomeados em concurso público e vestibulares. Beleza, moçada? Te espero dentro do clube de matemática, venha para aprovação, venha aprovar e gabaritar a próxima prova de matemática, beleza? Se encontramos lá, valeu!